Bem-vindos, alunos, aqui a uma dica inusitada, porque ela é diferente das outras dicas que eu sempre passo. Inclusive, ela é polêmica. Livros. Aonde conseguir livros se eu estou na Pindaíba? Eu imagino que muitos dos alunos aí estão passando por dificuldades, né? Está com dificuldade, inclusive, de pagar a passagem de ônibus para estudar. Quanto mais pagar 300, 400 reais em um livro. Então, vamos para uma rapidinha e logo em seguida eu vou demonstrar como obter livros. Antes de iniciar, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho, curta e compartilhe este vídeo. Aê, isso aí, garoto. Então, você está lá na Pindaíba, lascada, vendendo almoço para comprar janta e um livro custando 300 reais. Um bloco de celulose, que no meu ponto de vista, deveria custar 50 reais. Seria um preço justo, custando 200, 300 reais. Muito complicado. E aí você vai para a internet. Só que a internet é descentralizada. Tem muita gente escrevendo. Isso é bom, isso é ruim também. Você não encontra uma estrutura. O bom do livro é que o livro tem uma estrutura, tem uma sequência. Então, vamos lá. Mas, lógico, depois que você passar dessa Pindaíba, você não vai fazer isso não, tá, filho? Então, esse é o ponto. No dia que você fala assim, olha, tudo bem, 300 reais agora é algo que não está me fazendo falta. Eu vou lá e compro um livro, tá? A plataforma se chama Libgen. Libgen. Eu sou deslexo, tá, gente? Libgen. Libgen é uma plataforma de livros, de materiais, que vocês mesmos podem mandar, tá? Se vocês quiserem, vocês mesmos vão lá e colocam. Livros lá. Português. Você vai encontrar livros mais em inglês. Mas vamos lá. Libgen.is. Às vezes muda para RU. Aqui, essa extensão aqui, esse domínio, pode mudar baseado no FBI. O FBI vai lá, dá uma fechada na galera, a galera muda. Por quê? A base de dados, ela é descentralizada. Então, por mais que eles parem essa interface web que é centralizada, os dados por trás são descentralizados. Olha a importância de trabalhar com dados descentralizados, né? Não tem como parar, não. Olha só. Ah, e agora eu venho aqui e escrevo Python. Python. Venho aqui e escrevo Python. Então, eu estou aqui com Python. 100% aqui, é que eu sou cego. Beleza. Nossa, só que tem coisa demais. Olha só. Tem aqui umas 80 páginas vezes isso tudo. É, exatamente. Sobre Python tem bastante coisa. Ah, mas eu quero em português. Então, você vem aqui e ordena aqui, ó. Por língua. Aí, ele ordenou de forma decrescente. Não tem problema. Até melhor, porque português está lá para o final mesmo. Aí, você navega aqui, cara. Vai achando, ó. Está em russo. Está em o alfabeto invertido. Então, russo, ok. Pode mais. Vamos lá, na sexta. Nossa, mais coisa de russo. Mais coisa de russo. Tem coisa de russo, hein. Olha o pá aqui, ó. Olha só. Pronto. Só você ir navegando assim, olha só. Português, Brasil, ó. Python fluente. Python fluente. Dark mode. Tem muita redundância, tá? Aprenda do Python. Aprenda tem muita redundância. Mas, sem problema. É até bom que você clica. Talvez a qualidade de um material não está boa. Python. Escreva seus scripts. Seus primeiros programas. É que eu sou cego, né? Python para desenvolvedores. Português, português, português. Há vários livros em português. Sobre Python. Python do zero. Redes neurais artificiais. Só livrão. Django. Data size do zero. Primeiras regras com Python. Data size. Então, você pode ir navegando aqui agora. Você está agora na parte em português aqui. Python para todos. Computação científica. No Python. Para análise de dados. Eu gostei daquele livro. Eu vou acabar lendo esse livro aqui. Cadê? Introdução para Python. Algo etnológico. Programação para iniciativa. Não. Aqui, ó. Vamos baixar. Vamos baixar esse material. Olha só. Quando você clica. Aqui embaixo você tem os mirrors. Que são os possíveis locais. E esses mirrors ainda. Eles estão distribuídos. Estão distribuídos ainda. Então, os dados não estão lá no lugar centralizado. Não é hierárquico. Você possui algumas informações sobre o ano. Sobre se ele está escrito em português. Inglês. Número de páginas. Tamanho. E ele. Esse arquivo. Beleza. Vamos clicar aqui, ó. Vou baixar desse primeiro o mirror. Aí ele manda para o mirror. Agora já está no mirror. Em outro local, ó. Já mudou. L, O, L. Eu clico aqui em get. Aguardo um tempo. Porque ele agora vai juntar os dados. Que estão distribuídos. Tipo um torrentzinho dele lá. E eu começo a baixar o livro. Lembre-se. Isso aqui é para o cara que não me negativiza. Isso aqui é para o cara que está duro. Não tem o que fazer. Só tem um jeito de você sair dessa pintadeira. Na verdade tem dois. O lado ruim. Você pode pegar uma arma e assaltar um branco aí. E o lado certo. Ah, desculpa. Tem três. Mas os dois são lados ruins, tá? Pode virar político. Isso é coisa muito ruim. Você pode ser um assaltante branco. Que talvez nem é tão pior assim. Porque pelo menos você não está matando tanta gente na fila do hospital. No seu roubo. E você tem, naturalmente, o lado em que você vira um trabalhador. Um trabalhador muito bom. Com muito conhecimento. E você consiga mudar a sua vida. Então, olha só aqui. Baixa o livro. Olha a qualidade do material. Gente, o negócio do político matar muita gente é sério, tá? Mata mesmo. Tá aqui, ó. Olha o livro. Olha a qualidade do livro. O livro é muito bom. Você também pode mandar materiais para o Libgen. Então, você vai lá. Pega. Tem um local lá. Você vai lá em mais informações de como enviar. Ó o pilote. Aí você consegue fazer aí o pilote. Ah, precisa de um login. Passe o Word. Né? Para você olhar no fórum. Se você for lá no fórum. No sitemap. Você vai lá no fórum deles. Eles estão... Eles informam o login e senha lá. Para você. O negócio é tão estranho que eles informam no próprio fórum qual é o usuário e senha para você fazer o pilote dos seus livros também. Caso você tenha livros e querer difundir esse conhecimento. Aí eles fazem... Quando esse material chega lá no servidor centralizado e hierárquico, eles conseguem fazer a descentralização dentro dos servidores deles. E aí pronto. Já não para mais. Beleza? Detalhe, colocou o material aí e não tem como tirar não, tá galera? Então olha lá o que vocês vão pôr aí. Espero aí que tenha ajudado aquela galera que está com dificuldade mesmo. Curta, compartilhe. Não compartilha não, compartilha não. Até a próxima.